É mentira Se ela existia, como teria eu valor Para lutar e bem forte cantar Todo o meu amor É mentira, ela é coisa gira A força se afira deste amor É mentira, é coisa que respira Se usa ou respira, meu amor Uma mentira se ela existia Como teria eu valor Para lutar e bem forte cantar Todo o meu amor É mentira Que outro é o desejo Gente que fala demais Do que não vejo Nada falta mais Não somos todos iguais Fala só para destruir É tudo mentira Mas tu já é demais É mentira, ela é coisa gira É força se afira deste amor É mentira, é coisa que respira Se usa ou respira, meu amor Uma mentira se ela existia Uma mentira se ela existia Como teria eu valor Para lutar e bem forte cantar Todo o meu amor É mentira, ela é coisa que respira É mentira, ela é coisa gira É força se afira deste amor É mentira, é coisa que respira Se usa ou respira, meu amor Uma mentira se ela existia Como teria eu valor Para lutar e bem forte cantar Todo o meu amor É mentira, ela é coisa gira É força se afira É força se afira deste amor É mentira, é coisa que respira Se usa ou respira, meu amor Uma mentira se ela existia Como teria eu valor Para lutar e bem forte cantar Todo o meu amor É mentira, ela é coisa gira É força se afira deste amor É mentira, é coisa que respira Se usa ou respira, meu amor Uma mentira se ela existia Como teria eu valor Para lutar e bem forte cantar Foi para o meu amor Éemoção